Fala aí galera, meu nome é Patrionta, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar, finalmente, vamos jogar com a Sorana Sorana, eu não sei como é que fala o nome dela, eu não sei, eu tenho dificuldade Vai que ela é italiana, não é, então é Sorana, eu acho que é assim que se fala Que é a skin secreta do Fortnite capítulo 2, temporada 1 Se é que vai ter outra temporada desse capítulo, não sei, talvez tenha, talvez não tenha, ninguém sabe de nada Mas essa skin aqui é uma skin que pra mim é tipo, mais ou menos, não achei tão legal E ela tem uns desafios extras pra você conseguir estilos Mas acho que muitos de vocês já devem ter conseguido esses estilos dela Que no caso você tem que completar esses desafios aqui E pegar essas telas aqui que tem aqui no final de cada semana Você tem uma telinha e tem um Wii aqui em cima, você tem que completar Fortnite Ao longo das semanas eu fui completando, ó, tem mais um aqui, ó, o T tá aqui Aí deixa eu ver, vamos ver outro aqui Essa daqui que foi a última, tem um E aqui de Fortnite T lá no final Então todas essas telas aqui tem uma letra, você vai desvendando, vai pegando Aqui, eu já nem me lembro onde é, aqui em cima, um T lá em cima Então você vai completando e você libera essa skin Então você tem que fazer todas as quests E com isso vem uns desafios pra você conseguir os estilos dela Nesse vídeo aqui a gente vai conseguir pegar a picareta E as outras vocês tem que fazer uma série de desafios Os desafios que eu fiz, não são desafios, é basicamente usar a skin e entrar numa lesteira É isso, tá ligado? É basicamente isso A mochila, você tem que ir até a mochila e pegar ela, usando essa skin Então é bem fácil fazer isso, não tem nada de difícil O negócio é saber aonde você tem que ir E pra isso, eu usei o canal do Mamute Vocês conhecem o Mamutão, o Mamute Live Ele sempre faz esses negócios assim, quando tem coisa nova, secreta Ele é o cara que já sai fazendo esse tipo de notícia Então se vocês quiserem dar uma olhada no canal dele E ver exatamente a localização de tudo O link tá aqui embaixo na descrição Acho que muitos de vocês já conhecem, um monte de posta Fortnite todo dia E os estilos dela são esses daqui, ó Já liberei tudo Tem esse, esse e esse daqui que a gente vai usar no vídeo E a gente tem o que mais aqui? Tem a mochila, essa é a mochila dela Só que você também consegue colocar as cores e os estilos E a picareta, essa daqui Com os estilos também, a mesma coisa Tá? Então é basicamente isso Vamos fazer uma brincadeira com ela Vamos ver o que a gente consegue fazer Se vai ser uma partida boa ou não Let's go! Incrível que pareça Esse ônibus já tá passando próximo De onde fica a picareta Que é aqui, mano Eu já vou direto lá, cara Eu não sei Eu acho que eu vou na estação primeiro Depois eu vou ali Porque senão vai que alguém cai comigo Pega as armas E vai lá e mata nós A gente não quer isso, né? Ninguém quer ver o patriota Indefeso Um jovem meigo E humilde Patriotinha Indefeso Com medo Chorando Não dá Não tem como Ninguém quer isso Absolutamente ninguém Ixi, rapaz Bazuca é polêmica Ah, eu vou abrir Tá, vamos usar isso Bazuca vai pra cá Você vem pra cá Granada pode ficar no 2 mesmo Beleza, o loot tá bom O loot foi do bom, foi do bom Não temos do que reclamar Pelo menos temos uma pistolinha Pra curta distância Temos uma bazuca Pra causar o impacto E isso daqui Pra ganhar o jogo Acabou Beleza Bom, vai ser na base Quebrando isso aqui mesmo Normal Temos mais Agora a gente tem a substituição Aqui que rola agora Temos basicamente tudo verde Outra substituição acontecendo Ao vivo Puto tiro O cara tá roubando O meu kill Sério Peraí Cara, eu fico na dúvida Se isso era um bot Ou não Gosto de crer que não Gostaria de crer que não Mas ele atirou E roubou aquele baú ali Ou eu abri aquele baú Já não lembro Pode ser também Existe essa possibilidade Possibilidade da Do insta esquecer Pô, eu fiquei triste Que a bazucada não pegou A bazucada era pra causar O efeito de choque Só que ele correu Pro lado diferente Ele não correu pra onde Deveria ter corrido Ele deveria ter corrido Pro outro lado Ah, eu vou abrir Esse vai Eu vou ter que subir mesmo É pelo menos eu ganho Uma XPzinha, né Tô todo dourado Aqui de XP ainda Olha aí, mano Tá, e a gente tem que Lá buscar a picareta De uma vez Mas deu, deu bom Deu bom Tô com bastante material Bastante mesmo, cara Mas tem muita partida Que a gente joga aí E agora a gente vai lá Buscar a picareta O ruim é que a picareta A gente não A picareta não Ah, ele matou um cara aqui A picareta e o Como é que é o nome? É, a picareta e mochila São dois que não trocam Na hora Já o estilo troca Fim que eu peguei o estilo Ela virou essa boneca Que tá aqui agora Com essa calça diferente Em vez de tá meio Vermelha que nem Tava no início do vídeo Tá ali Tá ali a picareta E aí a gente completa O set dela Beleza Se trocasse ia ser loucura Se trocasse assim Ao vivo agora Mas tá bom O estilo começou a trocar Se eu não me engano Na temporada do Rei de Fogo Não foi? Foi a temporada 8 Acho 9 Não, 8 Ou 7 Foi uma dessas temporadas, mano Ah, aqui a gente foi A gente não foi naquela estação ali Ou foi É, ali tem um baú Vou lá nele E a gente tem que vazar Vamos bem já Completamos o set dela Completo já Tudo certinho Vocês que já Já tem já a oportunidade De pegar ela Pega logo de uma vez E vocês se livram Tem muita gente que deixa Pra fazer todas as missões De uma vez só, mano Fazer todas as missões De uma vez só É de pé sinistro Dá pra fazer Mas é uma Mano Pauleiro o bagulho Bom, vambora 23 ferro Caramba Muito ferro, cara Que isso? Mas esse negócio Sempre deu tanto ferro assim? Tá louco Vambora Vamos entrar lá em torres Ver se a gente consegue sobreviver É Lago da preguiça, né? Uns lurpão aqui Esses caminhões Tem que ficar sempre ligados Porque se você não tiver full shield Ou tiver com menos vida Alguma cura assim Você já Vai ali, quebra ele E já dá aquela cura Muita gente acha que Esses caminhões de cura Só estão aqui Mas na verdade não Eles estão espalhados pelo mapa Como se estivessem levando O slurp, o gloob Pros cantos Dos experimentos Tá, vamos continuar Descer ali Nossa, aquela cidade ali Não tem jeito, mano É sempre o caos Será que esses caras Que caíram ali Eles... Não, eles não foram Pelo menos o que a gente matou Não foi buscar Porque tu tem que estar usando Essa skin aqui pra pegar Então não adianta Você chegar ali com a skin Do default Que ele tava usando E tentar pegar ela Não adianta Ele só foi cair ali mesmo De onda Muita gente Cai em locais afastados Nem todo mundo É menino rusheiro Gosta de um rush E de 77 mil lobbies A cada 20 segundos Eu normalmente Quando caio em hot zones Assim, com muita gente Eu morro por falta de material Ainda por ter Desruchado por 2, 3 Em seguida Assim, e já não ter como Me curar mais Já tá todo cagado Eu não sou a melhor pessoa De evitar tiros Construindo de maneira inteligente Não, não, não Não é comigo Eu gasto muito material E ainda erro meus tiros Esse sou eu Bom, vamos lá Pelo menos eu tenho Com essa picareta bonita Que... Pô, ela podia vir, né? Vem que se ela vier, mano Se ela vier na loja Vai ter muita gente chorando Recorreram pra loja Na vida real Pra comprar É meio fogo, né, cara Isso Só algumas pessoas Conseguirem pegar Eu não curto Mais Ê, peraí Eu ia continuar Não acerta minha cabeça não, mano É aqui Caraca Mas vieram nessa casa Vieram, tá cheio de construção aqui Bom, vou subir no prédio mais alto Tem 26 pessoas vivas E o primeiro gás Nem fechou ainda Caraca, mano Ó, tá nevando mais aqui, hein Queria falar não Mas tá nevando mais Ó, o cara pegou o barco E foi embora, mano O cara pegou o barco E vazou Vazou Vazado É, gastei material Tenho Tenho Toque Gastei o material Tem que repor Ah, esse drop é meu Carlight de ouro Obrigado Thank you Pá 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 Vou botar isso aqui Tem meu casco ali não Tem um cara vindo Tem um cara Tchau, tchau. Droga, eu tive que carregar a bazuca, mano. Se eu não tivesse que carregar, eu tinha acertado ele aquela hora ali. Eu tava com a construção, ele tava preso. Aí ele sentiu a maldade. Ele se ligou na maldade. A maldade tava grande ali. A matrimaldade. Eu acho que a estrutura tava ali, não, né? Ou tava? Bom, não interessa. Caraca, tá cheio de coisa aqui, cara. Olha, eu vou te falar, eu não tenho nenhum motivo pra sair daqui. Eu tenho todas as curas possíveis e imagináveis aqui pra tretar com as pessoas. Tem um cara aqui na minha frente. O que? Ih, caiu. Ih, caiu. Tem mais gente atrás. Eu vou acabar me matando com essa bazuca. Não me acertando em si. Mas tentando fazer kill com ela. Tomar de alguém. Não me acertar com as pessoas. 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 Caraca, quanto material, hein, mano. Maravilha. Ok. Pode roleplay, vou deixar isso aqui. Yeah, 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 irmão. Putz, tem um... Cara, se eu pudesse transportar um pouquinho desse loot, cara, eu vou tentar. Onze pessoas vivas. Ótimo. Eu quero só o chudão. Que isso, tem um negócio dourado aqui? Que isso? Caraca, eu não vi isso não, mano. Ih, rapaz, onde é que tá o chudão? Cara, é exatamente o que eu queria trocar. Se bem que a burst, ela é melhor pra dar sprayzão no cara. E o cara não se ligar de tomar. Que nem a gente deu um spray nesse cara aí, que o cara ficou desconcertado, mano. Ele perdeu todo o escudo dele e um pouco da vida do nada. O cara fica doido, cara. O cara fala... É que eu não tenho a visão de bolhunfos. Aqui eu vou ter. Tô indo, moleque! Que isso? O jovem não para, o jovem tava... Ele levou, by the way. O cara é bom. Wow! Por que que eu tô usando isso aqui, em vez de usar isso? Não, cadê? Por que que eu carreguei? Só pra sustentar ele. Vixi! Vixi! Tem esse dano de queda aí. Vai, vai! Ele ficou bolado. Eu acho que ele ficou bolado. Ele desistiu ali Ali ele tinha desistido Não faz sentido Ele deve ter usado o meu shieldão Olha o cara saindo ali Eu tô vendo que tem um cara tretando aqui Ah, mas o cara construiu a torre Eiffel ali, mano Tá no farm espetacular aqui Cara, o tiro foi muito perfeito O cara corre, hein Aceita Eu não sei se quebra ele Se eu botar um negócio no chão Da forma boa, né Tá Opa, um ali e outro ali É isso Eu acho que aquele cara ainda tá na torre dele ali Ou não Não, ele saiu da torre Então não são dois ainda É um ali E o outro pode estar atrás da gente Bom, aquele 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 cara tá andando muito à vontade, mano Ah, tá aqui Ah, eu fiquei no meio dos dois, cara Não acredito que pegou uma em mim Eu não tenho como pegar o meu shieldão lá atrás, mas Ah Não foi legal Tô dando uma expandida no império Basicamente gastando material A toa É isso que eu estou fazendo Levanta de novo Vale a pena, mano Ata Ah, não consigo pegar isso aqui Morreu na trap O cara morreu na trap, mano E o cara atravessou a minha parede, mano Pra quê? Eu achei que... Eu só queria fechar ele ali dentro de novo Pra dar outro tiro Mas não, ele passou Nessas eu já tenho que puxar SMG, cara Porque se eu descarrego SMG nele ali Ele já morria, já Mas eu tava tentando me proteger Da SMG dele Ele tinha uma P90 também Caraca, foi perigosa Essa jogada foi perigosa Mas consegui Pelo menos eu consegui mostrar pra vocês Da picareta Picareta deu pra aparecer É isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Boa disso Deixa o seu comentário aqui embaixo Sendo o que você achou Dessa skin secreta aqui Dessa temporada Eu achei legalzinha Tipo, não... Eu não sei Achei legalzinha só Quero saber a opinião de vocês Lembrando, o Mamutão Tá sempre mostrando as coisas pra vocês Tá aqui embaixo na descrição Se inscreve no canal Se inscreve no vídeo A gente se vê amanhã Às 10 horas da manhã Valeu Valeu Valeu